Nossa viagem começa em Pimenta Bueno, distante em torno de 30 quilômetros da ponte do riozinho, já no distrito de Cacoal. A BR-364 está praticamente deserta, com pouquíssimos veículos transitando por ela. A equipe do Minuto Rondônia já esteve na RO-010, oportunidade em que registrou imagens da rodovia que é o principal acesso a municípios da zona da mata e por onde os caminhoneiros agora têm de passar com seus brutos carregados com até 80 toneladas. Registramos o tráfego intenso de caminhões e na ponte do Riacho Antônio João. Um aterro foi feito, possivelmente, para dar mais suportabilidade aos travesseiros que sustentam o aterro e, consequentemente, a ponte. No caminho para a ponte interditada, o tráfego de veículos na BR-364 é mínimo. É mais tempo trafegando sozinho do que era rotineiramente. Nem mesmo na ponte em Pimenta Bueno há o mesmo tráfego. E depois de alguns minutos, a nossa equipe chegou até a ponte interditada, onde há sinalização, montes de terra e placas, orientando sobre a interdição e impedindo a passagem de quase todos os tipos de veículos, já que alguns se arriscam a passar de motocicletas e bicicletas. Nossa equipe preparou os equipamentos e deu início aos trabalhos de registro das imagens. E diga-se de passagem, que imagens lindas! Uma equipe composta por três homens, estava num barco fotografando os pilares e medindo a profundidade do leito do rio. Eles não puderam falar com a nossa equipe. Não tinham autorização. Também não disseram se eram do DENIT ou de alguma empresa privada. A gente não sabe exatamente o que eles vão fazer, porque eles não puderam falar com a reportagem. Mas, ao que se sabe, o Jorge está mostrando para você aí agora, será feito um levantamento da profundidade do rio, volume de água, largura, a quantidade de litragem ou de litros de água que passam por minuto, qual é o impacto nesse pilar, que já tinha sofrido um impacto de 80 toneladas e ficou abalado, e que profundidade precisa ser perfurada na rocha, para que esse pilar venha de baixo e sustente a ponte. Durante o registro das imagens, foi possível filmar de perto as escoras improvisadas com madeiras, construídas com a finalidade de segurar pilares de sustentação, já abalados pela ação do tempo e também pela força das águas. Foi difícil para a gente, né, que mora aí, mais perto da Qual, né, para buscar os produtos que a gente precisa na fazenda, e aí agora está desse jeito aí. Eu vou falar com o Carisson, que mora aqui no Riozinho e trabalha numa empresa às margens da rodovia BR-364, e que todo dia precisa fazer esse trajeto. Carisson, afetou? Afetou sim, porque dificultou o translado de casa para a empresa e da empresa para casa, e isso trouxe várias consequências, né, eu trabalhava de carro, estou indo de moto, ficou mais longe, está gastando mais, o risco de acidente também na estrada de chão e tudo mais. A comunidade sabia que essa ponte poderia ser fechada? Bom, na verdade, a gente não tinha conhecimento da gravidade, né, sempre falava que tinha problema, mas a gente não sabia em qual profundidade que esse problema existia. Os ônibus dos acadêmicos em Cacoal vão até próximo do Riozinho, ficam estacionados e é feito uma baldeação, pelo menos é isso que chegou até a nossa redação. Música 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 Música